Jô Aluíse, tô indo a Delaide, chega ali Jô Aluíse, dá um coice nela, pisa nela, puxa pro lado, pro outro Chuta só a grama ali, a bola vai saindo Bora Biu! E a fera Biu, rosou para Thaís Araújo, lá de canal Balfan do Biu, bora mulher do Biu! Bora filha do Biu! Tabela, chega ali Vaqueiro, bateu, bateu pra fora Que vai ser um Vaqueiro nunca! E a TVzinha Futura ao vivo aqui, diretamente da VNDP Rosou para a fera Clay Newton, lá de Ipu Ele que sempre acompanha ao vivo, azeite, sem futuro Sobe Vaqueiro, passou o Grandus, pisa nela Vaqueiro de novo, Blade, bateu, capivara! Não tem o domínio agora lá, vai saindo Tiro de meta Quase, quase o capivara manda pro fundo do gol Nós vamos para o Chico Bila Manda o capivara Estamos trabalhando no nome de nosso posto de Curatá Vindo a gasolina mais barata de toda a região É no nosso posto lá de Curatá Lá contamos sempre galera, com uma grande promoção você abastece seu carro, sua moto E concorre a moto zero quilômetro É no nosso posto lá de Crota Vamos para o Daniel Rato, homem forte da farmácia E lá no nosso posto galera, também temos nossa cervejaria A maior distribuidora de cerveja de toda a região É no nosso posto, nossa cervejaria Também contamos lá com o nosso bar, cerveja gelada, tira gosto É no nosso posto, nosso bar, nossa cervejaria de Crota Organização Maciel da Barra Jogo na arena repetidora, não para É um clássico Muito bom de se desligar a televisão e dormir Iguana joga lá no Chaga doido, ele fica só olhando a bola Vai saindo bola, vai para o goleirão Giovani Oi cu Ali a fera, o cu sempre acompanhando Grandes clássicos Bateu Iguana, falhou, defende Iguana Perfume, não dividindo o teu domínio Chega, perdido, chasco de gato, cu Lá vem batida, olha o gol Gol, foi, foi, foi Ele apaga a luz, mete contra Ele taca ali o seu bumbum gigante E manda no fundo do gol do goleirão Iguana, bate direto, defende ali o goleirão Giovani Apaga a luz aí, faz uma pintura de gol João Aloysio, sobe blade, Chaga louco Tome ele de chute Tome ele de chute ali no Chaga doido Ele que não é doido nem nada Pé de foto e o árbitro vai na dele A bola fica ali na frente com neblina Pode bater no gol, puxa pro lado e pro outro Olho da Barbie, Chaga doido Esse é doido mesmo, galera A pera Chaga doido Tira do gol e manda, manda pra fora Minha arena repetidora Grande clássico Aqui na tela da TV Sem Futuro Galera, segue nós lá no YouTube, galera Você seguindo lá Você vai desbloquear a imprevista com o Bil Cubo até o Tira Mirão Rosário, dá uma voadora nela Joy, joga aqui na frente Tira ali As vagas do time do Do Chaga doido Grandus Olha só para o Candim Olha só para o Bumbum Olha só para o Deputado Cavalhinho Ele que patrocina a TV Sem Futuro Sobe cabeça e rolou um Tenta trabalhar aqui com o Capivara A bola vai saindo Bora para o goleirão em guarda Estamos trabalhando no medirável em construção de crota Quem reformou o costume, galera É na Davi Construção Lá trabalhamos com aluguéis de máquinas Para suas obras É na Davi Construção Melhor preço da região É na Davi Construção Lá de crota Cabeça de rolou Bate ali com a perna canhota Machuca ali as frieiras dos pés Fera cabeça de rolou Fez aquele lindo penteado nos seus cabelos Fez alisamento Sobe o olho da Barbie Blade bate Eu matei para fora Aqui o Bill estava vendendo esse cajueiro, galera E ele morreu Bora, Bill Bora, filho Mais novo do Bill Agora fica ali no ataque Estamos ali de rapéu do Blade Do Juninho do Guido para cima do Blade Cu tira com o braço ali O árbitro marca gol, galera Se o jogador está com o braço na bola E a bola vai ser gol É gol É regra da Arena RP Cu é jogador, mas está com o braço na bola A bola ia ser no gol E é gol da fera A bola ia ser gol Novo A bola ia ser gol O cu foi puxado pelos cabelos O árbitro marca falta O baluzão paradudo lá de Santa Catarina Isso é para acompanhar ao vivo Cu Domina cu Puxa para um lado Puxa o porto Muita habilidade Levanta a cabeça Toca aqui do outro lado Com o Macarrão Macarrão puxa para um lado Chega ali O apagaluz Chega duríssimo Da do Rosário Macarrão Rosário Rosário solta do outro lado Ali com o Juninho Tuquita Macarrão chega duro Granduz Espera Granduz Sai com a bola Com a bola Libera o goleirão Javani Estamos trabalhando No nome de deputado Caveirinho Homem forte do futebol Amador O deputado Caveirinho Sempre patrocinando O melhor do futebol Da nossa região É o deputado Sai, sai, sai 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 Lá é teu Fechou água Pôde reter na tua costa É nosso Ele tem que sair Sai 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 De bola Ali Ei Miral Onde vem 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 Onde vem